Música Vai subir o lugar, a tudo é diferente Como a cidade A gente vai nunca mais diferente É a minha rua, a gente é diferente A primeira, a sua cidade A gente vai sempre Vai subir o lugar Vem, do lado de todos Vem, da minha missão Vem, do lado de todos Vai se apaixonar Esperar o deserto a desviar A minha rua, a gente é diferente E ser feliz Descobrir O rei de pecado De uma situação Valor de uma cidade Volca-se a produção Madrojos, olha aqui o pássaro Madrojos, uma, uma pássaro workers' Valor de uma charla Up off, lifting paixão appropriate Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém.